A posição do governo tem o máximo empenho para importar carne de Colômbia para a Cina 13, um produto de um prédio mais atrativo para os nossos cidadãos. Não tem problema com o prédio de custo de vida tão alto, de uma maneira que o nosso barra é custo de vida, tem algo que está viva do governo. E, de caso, aqui, o ministro de turismo, o senhor Dany Oduber, também manda dois dos conselheiros para nos juntar com a missão comercial aqui, com o senhor Andin Becker e o senhor Tillman, que estão acompanhando-nos em reunião com o nosso adereço de importação de carne. A Uemes, nós temos uma reunião com a Colômbia e com o vice-ministro de Comércio, o Ribe Tópico, aqui, com nós, por conseguir, e deixando-lhe, por ter um protocolo sanitário, para ser e conselheiros de turismo e saúde público, está conosco hoje, organizar reunião no Ribe Tópico, aqui também, amanhã também nos lhe segue, adressar, aqui, agora nós temos reunião, que trata bastante parte de logística, com nós potenciar produtos, não, de que forma, e para contestar a pergunta, é a outra agenda do governo, de entremenes, não tem consenso, que nós queremos aqui, e nós estamos trabalhando no Ribe Tópico, que estamos junto com diferentes ministros, e com o conselheiro, então, eu espero que pronto, nós possamos ter notícias positivas, e eu quero, mirando com a autoridade colombiana, reaccionar, mostrar que isso aqui, não é possível, mas nós estamos em relação a parte, e a nossa palavra, com a autoridade colombiana, com a nossa parte, e bem-vindo, que é uma maneira que nós queremos, começar a implementar isso aqui. Mas o senhor pensa, bom, corçal se acaba, nós não temos que reinventar o Will, como em corçal se Aruba não, nós temos um reino, isso não tem que ser contraditório? Não, é, Aruba, no passado, também, está importando a carne de Colômbia, em um dado momento, havia uma decisão, lá, nós temos uma decisão política, e, com, quizás, de momento, aí, está uma decisão responsável, nós não vai dar detalhes, e a stop, é, 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 possibilidade para importar a carne, e o governo, aqui, a decidir, com o nosso trabalho, retomar o tema, e, assim, nós, para importar, mas, tem algum, já, round for, o Arnão, com o nosso, como país, mas, se, cumprir com ele, nós, também, temos uma obrigação, para garantizar, qualidade, e, percorar, que o transporte, não está possível, e, sei, tal qual, não está sendo informado, aqui, personalmente, não quero que, que seja algo, que seja impossível, mas, o primeiro passo, é, o órgão de voluntad, político, de caso, aqui, de maneira, vamos mencionar, de caso, nós, de turismo, não se, a falar público, e, minha pessoa, não está, a favor disso, aqui, e, passei, essa parte, também, de agenda, aqui, para nós, por, lograr isso, aqui. A fecha acaba, quando nós, querendo, ter uma resolução, mas, isso, pronto, mas, aqui, outro ano. Não, é, não, porque não é fecha, amanhã, nós, temos reuniões com a douana, nós, temos reuniões com a parte logística, e, agora, nós, nós, temos, reconveniamos, e, o que é preciso, nós, é bom, que nós, há, um, backup de autoridade, colombianos, que, está, para, ajudar, nós, de, aqui, e, está, que, está, willing, para, para dar o máximo, para, nos, por, lograr, aqui, para, importar, carne, na um prazo, para, nos, hinder, então, para, me, está, queda, um, positivo.